Música Florilhinho, a gente ainda está esperando você com muita alegria, meu amor Com um abraço bem quentinho, muito bom, um beijo muito bom, muito tudo, meu amor Estou muito feliz que você está aqui, Tati, eu amo muito, 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 você não faz ideia Muito linda, tipo, nem sabe o que te falar, viu? Essa roda que está esperando você, ela foi muito, muito, você está aqui Mas eu tenho uma mentira também aqui, muito linda Música 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 Mas vocês vão levar para casa Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas Não deixe no ar Deixe no ar As várias fases e estações Que me apontam no dia E o que você vai fazer Devagar As loucuras As loucuras Olha! Obrigada! As várias fases e estações Que me levam Com o meu pensamento Bem devagar Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Eu tive que correr Para não me entregar As loucuras Me levam até você Eu tive que correr 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 Olhe bem No fundo dos meus olhos Sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa te fazer O mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo Até o mundo acabar Acabar Que meu amor Não será passageiro Te amarei Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Eu acho que a gente tem que olhar pro céu Porque eu estou brigando a Deus Porque a gente viveu E a gente vai dar Para o mundo Obrigado Obrigado por quê? Por que E a gente vai Aqui O que é o Murilo? Ele é um fofinho Que meu amor Mas talvez Mas talvez Mas talvez Mas talvez Essa coisa te fazer O mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Obrigado.